Ô americano, domingou na balada meu filho? Tá de ressaca no domingo? Então é o seguinte, se prepara pra lista das oito motos custom, tá? Nem todas as Mad Max, que subiram, cara, de 40% a 70% de FIPE até agora no ano de 2022. Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos trocar essa ideia e vamos ver como é que está se comportando esse fabigerado universo dos loucos desvairados, aqueles que as mulheres mandaram vender as motos dos maníacos da web. Bora aqui agora no seu Moto Diário. Este vídeo é um oferecimento de Adem Motors, sua moto nova ou usada com parcelas que cabem no seu bolso. E, americano, você escolhe o dia que você quer tirar sua carta de crédito. Dá uma ligadinha nesse telefone que está aparecendo na tela aqui do Renato, fala diretamente com ele porque é aprovado aqui pelo canal Moto Diário. Vários amigos do canal já estão com as suas motos zero quilômetro e, por ser amigo do canal, você tem direito à parcela reduzida agora. Ô, americano, se tem uma coisa que não falha, cara, é a possibilidade de você encontrar por aí um maníaco da web com motos que valem, sei lá, quinzão, vintão, o cara pedindo 70, 80, escrevendo mensaginha. Eu não quero saber a opinião do Araque, não quero saber a opinião do Araque, não, papai, não quer não? Então é o seguinte, então sabe o que você vai fazer? Você vai sentar com essa moto aí, papai, vai chupar essa moto aí pra sempre, meu filho. Ninguém vai comprar essa quinquilharia de mais de 20 anos de idade, papai. Parado na garagem é mais de 10, com aquele óleo sujo, rocambolesco, preso no tanque, 70 mil, cara, 70 mil, no Xadinha 600, 70 mil, numa Dragstar 650, são motos maravilhosas. Mas, vamos falar a verdade, né, cara, não é esse sucesso todo, não. É Hollywood, mas não é o sucesso, papai. Então vamos trazer aqui hoje uma lista de oito motos que subiram, cara, de 40,51 a 74,94, foca em 94%, comparando as FIPS do... FIPE, hein, porque se o cara for pra realidade dos maníacos da web, os caras já explodiram na balada há muito tempo, né? Comparando as FIPS dos anos de 2020 e 2022. Será que mudou muita coisa? Mudou. Vocês vão ouvir uma buzinha no fundo, que hoje é dia de São Cristóvão, e a galera dos caminhões tá se preparando aí pra fazer um buzinaço. Esse vídeo tá sendo gravado domingo de manhã, então se prepara, se tiver algum barulho interrompendo aí. Põe a culpa na galera, aí ó. Deixa buzinar, papai, deixa buzinar, papai. Buzina, buzina que o peito de ovo vai comer com força hoje. Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho. Deixa pra nós. Vamos lá, gente. Antes de partir pro vídeo, quer ajudar o canal? Ajuda a gente a se manter nessa plataforma do YouTube. Tem várias formas, tá? Uma delas adquirindo um número para o sorteio dessas duas motos custom, Mad Max, obviamente, que não estão no preço do maníaco da web, tá? Essa Savage, Suzuki Savage, toda customizada, bonitona, toda legalizada também pra você não ter problema de transferir pro seu nome. E essa Yamaha Drag Star 650, toda original, mas vai ser mudado o guidão, tá? Com um número, você ajuda o canal, não tô pedindo doação, tô pedindo pix, nada disso. Ajuda o canal e concorre às duas motocicletas, no primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal. Quer ajudar o Moto Diário? Faz isso aí, entra lá, ajuda. Quer ajudar a gente também? Acabou de sair o boné novinho, estão vendo na minha cabeça aqui? Do Sou Mais Custom, que é o nosso movimento nacional de motocicletas custom. Você não precisa ter uma moto custom pra fazer parte do movimento. Só tem que ter a vida custom, o espírito custom, papai. Então cola aqui, ó, que vai ter coisa boa pra nós aí, ó. Sou Mais Custom, vai lá no site do motodiário.com.br E por 60 reaisinhos, cara, você adquire esse boné aqui e recebe no conforto celular. A nossa primeira motocicleta é ela, a moto dos lunáticos desvairados que colocaram essa quinquilharia na sua garagem e acham que tem preço de Ferrari. É 300 com 300. E por incrível que pareça, foi a que menos aumentou. Aumentou só 40%. Só 40%, papai. Shadow 750, ano 2014, o último ano da produção dessa moto do Brasil, quando a Honda passou sobre você a chinela da maldade, papai. E tirou as motos custom para sempre de produção. No Brasil, tem nem visto que o brasileiro merece. É o plástico nosso de cada dia. É aquela caralhada de plástico que custa o olho da cara. Tem plástico custando até 70 pau dentro da Honda, né? Só olhar aí. Ainda promete pro cara que vai fazer trilha, num bagulho desse aí. Não vai fazer porcaria nenhuma, né, Honda? Não gostou do que eu falei, não? Já vai embora de uma vez. Já vai embora, nem fica por aí. Vai embora. Vaza. Não gostou, vaza. E aí, Leandas, tem uns 300 contra 300? 2014, FIP 26.831 lá em 2020. Em 2022, 37.702. Um aumento de mais de 10 mil reais, 10.871 reais dos maníquos da web, que dá um total de 40.51%. Se você dividir pelos meses, 452 pila por mês, o cara colocou no bolso. Agora, vende não. Não vende não. Se vender... Se não ter as manhã, não entra, não. Se é a instrução de um profissional. Tem que ter a ajuda de um profissional. Porque é o seguinte, o dia que você vender, meu filho, vai ter outro maníquo da web pra eu chegar e falar assim, eu quero ser tentão, papai. Quero ser tentão, papai. Aí, sabe o que você vai fazer? Vai chorar no scooter. É onde o filho chora e a mãe não escuta, papai. A nossa próxima motoca é ela, a Vulcan 650. Essa moto que ainda existe zero quilômetro, né? Foi um assalto no bolso brasileiro. Chegou aqui custando trinta e poucos mil. Hoje já passa da casa dos cinquenta. Não vale nunca. Só o cara que é doido que acha que uma moto dessa vale mais de cinquenta mil. Ô, Kawasaki, toma vergonha de sua cara, rapai. Fecha sua cara, rapai. Quer vender moto de cinquenta mil? Traz vulca novecentos pra nós de novo, classic e custom. Moto custo de verdade, motorização em V. Tá com a cara da peteca, rapaz. Tão pensando o quê? Trinta mil quatrocentos e treze reais se comprava essa moto em dois mil e vinte e dois. Dois anos depois, você não compra por menos de quarenta e dois, novecentos e setenta. Mas é mentira. Se você for na concessionária, custa caro pra caramba e o cara que comprou acha que aquela pepeca vale ouro, né, cara? Não vale, né? Não pode falar palavrão no YouTube, mas vamos pra frente. Doze mil quinhentos e cinquenta e sete reais de aumento total de quarenta e um ponto vinte e oito por cento. O cara botou por mês quinhentos e vinte e três reais no bolso. Mas não vende, não. Se vendeu, papai, não compra outro nunca mais. Ainda mais se for trabalhador. Não compra, não. É ilusão. É o dinheiro da ilusão. Dispõe no boi. É a porta da esperança da ilusão. Na nossa terceira colocação, nós temos ela mais velha, que é a Serra Pelada, né? O cara acha que a moto custa de verdade, mas na realidade ele compra só pra se incomodar. Virar com o 535, aquela quinquilharia, aquele motorzão velho, cheio de ferrugem, encostado no canto. Em dois mil e dois valia treze mil. Aliás, em dois mil e vinte, ela, ano dois mil e dois, que é o último ano de produção dessa moto aqui no Brasil pela Yamaha, né? Custava treze mil quinhentos e dois. Em dois mil e vinte e dois, dezenove mil e cento e cinquenta e três, um aumento de cinco mil e seiscentos e cinquenta e um reais. Mas que equivale a quarenta e um puto, oitenta e cinco por cento, dá duzentos e trinta e cinco reais por mês desde dois mil e dois. Deve ser correção da inflação, mas que se lasque, né, papai? Vinte e dezenove pila, vintão uma moto dessa, não vale, meu filho. Não vale, não tá escrito nas estrelas, beleza? A nossa próxima motoca é ela, a Dragstar 650 da Yamaha. Ano 2008 foi o último ano dessa moto aqui no Brasil, quando ela foi descontinuada para a entrada da Midnight Star, que durou até o ano 2016, quando foi, né, duramente removida das linhas pela Yamaha, que nunca mais voltou, porque coloca na sua casa, você que é feio e pobre, mora longe, o plástico dela de cada dia, né, cara? Para você usufruir o plástico e ficar caradinho, só vendo as coisas acontecendo lá fora. Dezenove mil e cento e trinta e quatro presta essa moto lá em dois mil e vinte e dois. Vinte e sete mil seiscentos e quarenta e cinco a FIPE desse mês de julho, papai. Chupa que é de uva, meu filho. Oito mil quinhentos e onze reais de diferença, total de quarenta e quatro ponto e quarenta e oito por cento. Vale, não vale nunca, papai. Vale nunca, isso é moto velha, meu filho. Ô, Leandres, coisa minha aqui, deixa eu perguntar um negócio pra você. Essa guerra aí é contra quantos, hein? Tem um aqui, ó, no sorteio pra você, é moto velha, tá? Tem tecnologia de vinte anos atrás, tá? Tem coisa muito melhor hoje, em outras categorias e tal. Isso só tem valor na cabeça do maluco que pede noventa mil na moto dessa customizada, põe um pneu largo atrás que parece um trator, aquela mochiba, e quer noventa mil naquele ali, papai. Você tem que ser muito trouxa do mundo pra comprar isso mesmo, né? Eu também não sei te dar pra mim não, Leandres. Quarenta e quatro ponto, quarenta e oito por cento, trezentos e cinquenta e quatro reais, aliás, e sessenta e dois centavos por mês, o cara colocou no bolso. A nossa próxima moto, também, ela ultrapassa as possibilidades. É a moto mais queridinha, mais bonitinha, mais fraquinha também, né? Mas é mais forte do que a irmã dela, que é a Chad 600, que ficou na linha da Honda até o ano 2005, quando foi burramente removido pela Honda, que tomou na tarraqueta por trazer a Chad 750, que ninguém curtia naquela época. Hoje os caras estão dando muito moral pra essa Chad 750, mas ninguém queria essa giringonça lá em 2006, tá? Depois começou a faltar no mercado, e é igual o marido largar de mulher, né? O cara vai lá e faz cagada, aí toma, e depois vai chorar atrás. Foi o que aconteceu com a Chad 750, exatamente isso. Hoje tá super valorizada, super procurada, mas ninguém queria. Porque quando ela saiu de linha, a 600, o pessoal não gostou da 750, por quê? É aquele trambolho, rapaz, imagina o trambolho daquele, no meio da rua, dessa autorinha, sacou? Baixinha, com os pés pra cima, o trambolho passando no trânsito, a 600. Com o motor menor, era muito mais forte, acelerava mais, chegava na estrada, era uma explosão, a 750, aquela lerdeza, né? Carrinho, picolé da taruga, cortava a moto da estrada, e é assim. Até hoje, seria meteor de antigamente, né? Porque tinha curso, uma frouxa atrás da outra, né? Chad 600, 17.500, aliás, 17.856 lá em 2020, ainda tava dentro do limite, tava caro e tal, aí o negócio aumenta, os caras começam a pôr valor na quinquilharia, e vai pra 26.254 reais, em total de 8.398, 40, aí você chupa 47% de aumento, e o cara fala, ó, comprei uma Chad 600 por 30.000, eu falo, mano, não faz isso comigo não, papai, tem que procurar uma ajuda do profissional, meu filho, não... doce, doce como mel. Não dá pra fazer um negócio desse, se comprar por 30.000, essa incônia de 20 anos de idade. Pra quê? Pra se incomodar, pra casar com mecânico, pra mulher falar que você tá desviando dinheiro pra droga. Não dá, seus filhos acharem que você tá doido, varrido. Não dá pra fazer isso. A nossa próxima motoca é ela. Aí começa a entrar no universo das ralys deles, Street Bob. Aí o cara já se ferrou, já entrou na ralys dele, quer virar jaquetinha, quer ir no ROG, quer ir lá fazer pá do ROG, pra andar 3 quilômetros com carro de apoio. Ah, vou fazer um rolê do ROG, 30 quilômetros, com carro de apoio, com aguinha, com aquele negócio de Gatorade, com energético, com... Não pode falar isso. Corta, corta, corta. Não pode falar isso, então o vídeo toma strike. Você já sabe o que eu falei, cortei essa parte, vamos pra frente. Street Bob, Daina Street Bob, ano 2017, 41.484 reais de FIP em 2020, em 2022, 63.460, 21.976 reais de aumento, 52%, eu quero ser jaquetinho, então toma 52%, rapaz. Toma na cara 52%, paga feliz, rapaz, paga dinheiro pro governo americano, joga esse negócio pra lá, deixa a ralidez crescer de pena, não, mas a ralidez é preço alto, preço alto, rapaz, então vai lá e paga, papai, 52%. Próxima moto, fat bob, fat bob, não é fat boy e não é Diana mais, é fat bob 2020, 64, 854, foi a 100 mil em 2020, é 100 mil, é 3 zero, papai, é mais do que o negócio, é seisão, sem barão, é preso num carro popular, que também tá uma vergonha esse negócio todo, 35.146 de aumento, 54%, na burraia, meu filho, todo 54% da cara, chupa 54%, é 1.464 reais que aumentou por mês, pra você pagar, e entrar no hobby, e fazer um trintinha com carro de apoio, quer chupar, chupa aí, que é de uva, é até de melancia, e por último, não podia deixar de ser uma moto custom, Mad Max, que ninguém quer, guerra, guerra geralmente é 300 contra 300, inclusive tem um ano sorteio aí, que é uma Savage 650, fala isso pras pessoas, não sabe nem o que é, aquele motozão, monocilingue, tremendo, mais que britadeira, de construção civil, ano 2002, foi o último ano, que essa giringonça, saiu aqui do Brasil, veio pro Brasil, mas não é giringonça, essa moto é até boa, então eu tô só botando uma figura de linguagem, naquela época, ou seja, em 2020, dois anos atrás, 8.911 reais, preço justo, menos de dezão, o cara contava uns pila ali, economizava uma merenda aqui, deixava de pegar um transporte público, lhe dava uma caminhada, pra aumentar a vida saudável, e ela passou a 15 mil, dobrou meu filho, dobrou de preço quase, 15.589, é 74% de aumento americano, 74%, nessa moto que você vai comprar, vai casar com o mecânico, vai se incomodar, vai chorar, vai entrar em depressão pós-parto, vai ser o outro do borogodó, mas, no final, você vai ter outra alegria, você vai vender ela, e ganhar uns pila, pra botar no bolso, então é isso aí, americanos, mais um vídeo, moto diário, são oito motos, que subiram, entre 40% e 74%, em 2022, um abraço, pra você, daqui a pouco eu volto, bom domingo pra todo mundo, tá, esquece não, adquira um número aí, pra ajudar a gente, a se manter, nessa plataforma do YouTube, tchau, tchau. Chama na bota, bebê! Uhul!